Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo da população com o governo Temer e perspectivas da economia. Para uma análise dos números da mais recente pesquisa Datafolha, entrevisto Mauro Paulino, diretor do Instituto Datafolha. Obrigada Mauro Paulino. Bom, vamos começar com a avaliação do governo Temer. O gráfico da Folha impressiona, porque nós temos ali de julho para dezembro uma linha reta em que progressivamente aparece o aumento da desaprovação ao governo de Temer. Na sua análise, a que atribuir essa progressão da desaprovação a Temer? É tropeço dos ministérios, essas delações premiadas em que citam tanta gente que está lá ou o que pesa mesmo é o pessimismo com a economia? É esse conjunto de fatores. Nesse intervalo entre a última pesquisa e a atual, entre meio do ano e agora final do ano, aqueles que ainda davam um crédito ao governo Temer, que diziam que o governo era regular, ele tinha uma aprovação muito próxima do que Dilma tinha quando deixou o governo, mas uma reprovação mais baixa. E agora esses que davam uma chance, que diziam que eram regular, agora passaram a reprovar também o governo. Então, eu acho que é muito significativo que a maioria absoluta da população, quase 70%, acredita que Temer faz um governo pior ou igual ao de Dilma, o que é uma encruzilhada, na verdade, agora para o país. Agora também, a indagação olhando para o futuro, o gráfico que o Instituto forneceu, mostra uma linha de ascensão reta, progressiva, sugerindo tendência. É uma tendência a essa desaprovação? Sim, não há dúvida que sim. Resta saber qual vai ser a resposta do governo. Acho que agora o cenário do país é muito complicado para uma resposta, tanto o cenário econômico quanto político e moral. E a população percebe isso e quer uma resposta. Mas o difícil é encontrar essa resposta. Que tipo de contrapartida o governo vai fornecer à população. E o que se esperava do governo Dilma ainda é o que se espera do governo Temer, que é a manutenção dos ganhos sociais que a maioria da população vinha conquistando. E a crise econômica e mais esse conjunto de outras crises está prejudicando muito essas conquistas. Bom, agora tem um momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em fim de ano, perto das festas de Natal, do recesso parlamentar, das férias de janeiro, do mês do carnaval. Esse conjunto de características dos próximos meses é algo que possa mudar aquela linha reta na avaliação de Temer? Ele pode ganhar tempo para retomar o controle político do governo dele? Maria Lídia, é algo a se verificar. Mas esse pessimismo crescente que nós encontramos agora nessa pesquisa é uma contradição em relação a pesquisas outras em outros anos. Em geral, no final do ano, nós encontramos um otimismo crescente. E dessa vez, o pessimismo é um pouco atípico em relação a outras pesquisas feitas em finais de ano. Em geral, esse espírito de Natal, 13º no bolso e de confraternização típica desse período, faz com que as pessoas fiquem mais otimistas. Dessa vez, a gente verificou um pessimismo maior do que em anos anteriores. Agora, dá para dizer, Mauro Paulino, pelos números no conjunto dessa pesquisa, que Michel Temer está vulnerável, como Dilma Rousseff esteve naqueles tempos próximos ao pedido de impeachment? Ele não chega ainda ao nível de reprovação que Dilma obteve no final do governo. Mas, certamente, aos olhos da opinião pública, o Temer não deu uma resposta compatível com o que a opinião pública está exigindo. Nesse sentido, o governo está, sim, fragilizado. Considerando que a opinião pública é importante para qualquer governo, não há dúvida que está fragilizado. Bom, chamou a minha atenção e vi ali com destaque que uma pergunta única e estimulada deu 63% dizem querer que Temer renuncie até o fim do ano para a convocação antecipada da eleição direta. Essa pergunta isolada, única, induziu a essa resposta? Como induziria uma pergunta se a população é a favor da pena de morte em tempos de elevados níveis da criminalidade? Eu creio que não, Maria Lídia. Acho que são coisas diferentes. A pergunta coloca de uma forma clara o que se está discutindo nesse momento. Mas num momento de grande pessimismo, de desesperança. Por isso que eu dei o exemplo da pena de morte. Você dá os números da criminalidade. As pessoas estão com medo. Pergunta se quer pena de morte para bandido. É presumível que a resposta seja sim. Por isso então que eu perguntei, se no caso, sendo uma única pergunta e isolada, em tempos tão difíceis, 12 milhões de desempregados e perspectivas futuras numa nebulosa tal, se a pergunta não induziu aqueles 63% dizerem, ah, queremos sim que ele saia. O que induz não é a pergunta. O que induz é o cenário em que os entrevistados estão colocados e estão observando. A pesquisa apenas mede o que os entrevistados, o que a população brasileira pensa nesse momento. Então é importante que se faça uma análise disso. Faremos essa pergunta novamente em outros momentos e aí a gente pode comparar qual é o movimento da opinião pública. Mas é importante que o Instituto registre a opinião da população nesse ambiente que ela está exposta. Certo. Marina Silva, que anda calada, sumida, foi um sucesso aí na pesquisa. Em todos os cenários, no segundo turno, ela seria a vencedora numa eventual eleição para a presidência da República. Ela está sendo favorecida exatamente por esse afastamento do cenário político que ela tem mantido? Certamente é uma boa estratégia para o lançamento da candidatura. Mas a gente deve lembrar que durante a campanha, a presidência, no momento em que Marina começou a ser atacada e começou a receber críticas contundentes na TV, ela perdeu muitos pontos e a Aécio acabou ultrapassando ali nos últimos dias. A exposição desgasta. Pode desgastar. Sim, a exposição negativa, especialmente numa campanha presidencial, em geral, desgasta se não houver uma resposta que convença a maioria da opinião pública. E por que não desgasta o Lula? O Lula, que é réu em três ações, está com tantas denúncias aí de envolvimento em corrupção com a Lava Jato, está tão em evidência. O PT numa situação tão difícil e o Lula, nos cenários de primeiro turno, ganha aí de todo mundo, mesmo com um índice de rejeição tão elevado, 44%. O que explica o fenômeno Lula? O Lula é um fenômeno, de fato, especialmente entre as classes menos favorecidas, entre os eleitores do Norte e Nordeste, mas ele está desgastado. Essa rejeição que o Lula obtém, acima de 40%, praticamente impede a sua vitória num cenário de segundo turno. Mas não se pode descartar a força da memória da população, especialmente a população mais pobre. É um crédito que ele tem. Principalmente quando eles lembram dos benefícios conquistados durante o governo Lula e atribuídos a ele. Tem previsão para uma nova pesquisa como essa? Ampla como essa? Sim, ano que vem, começo do ano que vem. Começo do ano que vem. Então vamos aguardar para comparar. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a você, Maria Lídia.